Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, venha para frente no nome do Senhor Jesus Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo e você que é batizado, venha para frente Você que é batizado também, venha para frente como o Espírito Santo de Deus Nessa noite nós vamos fazer uma oração, juntamente com os obreiros Eu creio que Deus vai derramar glória, poder, unção e renovo nas vossas vidas Sabia que Deus quer mudar a tua história? Deus quer mudar a tua situação, mas tu tem, olha Se privado de Deus, mas Deus diz para ti, tu pode correr para onde for Mas tu estás aqui, debaixo da minha presença Deus ali diz que vai te levantar E muitos vão ver, dizendo assim, realmente é Ele que está ali Deus vai te usar como ministro dEle nessa terra Eu não conheço a história, a vida dEle não Eu apenas vejo Ele lá na casa do irmão Jonas Mas Deus vai mudar a tua história Deus está quebrantando o teu coração E talvez pode ser hoje Estenda as tuas mãos assim, amado, como é o seu nome? Ailane? Leila Eita, Ailane Olha o que é que Deus diz para ti nessa noite Eu te dei espírito de ousadia e não de povardia Porque muitas das vezes tu tem que dizer assim, mas eu Deus Logo eu, canto ruim Não vou hoje não Deus está dizendo assim, coragem Te anima Porque quem te deu espírito de ousadia não foi ninguém que está sobre a face da terra Mas foi o próprio Deus que está dizendo para ti Eu te dei espírito de ousadia e não espírito de covardia Para retroceder o dom que eu coloquei sobre a tua vida Assim diz o Senhor Cante, porque enquanto tu canta Eu trabalho na tua vida, na tua casa e nos teus familiares Deus em nome do Senhor Jesus Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus Pra Manacatou e Manaz Meu Deus, vai entrando neste momento, meu Pai Deus, no nome do Senhor Jesus A igreja da glória a Deus Aleluia 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 Santo é teu nome Se você pensa que está tudo terminado E que tudo acabou Uma coisa eu te digo nesta hora O nome do Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai No nome do Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Se você se ajoelha Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Deus, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Meu Deus, no nome do Senhor Jesus, meu Pai Rica por Rimanais O teu erro, Senhor, o Senhor não foi quebrado Senta agora, este renovo de poder Agora Deus, que a gente faz